O Ajax é conhecido por ser um clube que revela muitos bons jogadores, tanto seja eles vindo das categorias de base ou jogadoras que foram contratados pelo Ajax e depois vingaram em grandes clubes europeus. Alguns exemplos são The Light, que atualmente está na Juventus, Ziyech, que está no Chelsea, Frank De Jong, que está no Barcelona, Suárez, do Atlético de Madrid e muitos outros. Mas e se todos esses jogadores se juntassem e voltassem a jogar no Ajax? Será que esse time ganharia tudo? Então, rapazada, o experimento de hoje aqui é um similar ao que fizemos com o Sol Hampton, que são colocar aqui alguns dos melhores jogadores que já passaram pelo Ajax aqui de volta ao clube. Então, como vocês estão vendo aqui, são alguns dos principais jogadores que já passaram pelo Ajax. Ficou um time bastante interessante e, bom, antes de dar um segmento, quero pedir a você, é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder mais vídeos desse estilo e de outros. Deixe aquele seu like e que ajuda demais. Bom, diferentemente do Sol Hampton, aqui o Ajax, creio eu, está na Champions League. Exatamente diferente do experimento com o Sol Hampton, aqui o Ajax está disputando a Champions League, além da Copa Nacional e também da Eredivise. Então, vamos simular aqui até metade da temporada e ver como eles estão se saindo. Bom, agora já chegamos na metade da temporada, vamos ver aqui como o Ajax está se saindo aqui na Eredivise. A gente vê aqui que na última rodada eles meteram 3x0 no Heracles ao Melo. E aqui na Liga o Ajax é o líder com 57 pontos, abriu 10 pontos de vantagem do vice-líder que é o Vitesse. 19 vitórias e apenas 1 derrota, 49 gols feitos e apenas 4 gols sofridos. Na trilharia do torneio temos ali o Ibrahimovic da Ajax com 16 gols e ali o Luiz Soares nas assistências da Champions League. Vamos conferir o grupo deles, é o grupo H e vamos ver aqui na tabela. Eles se classificaram em primeiro lugar com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, 13 gols feitos e 6 gols sofridos. Vem aqui o artilheiro da Champions, não aparece ninguém da Ajax, do Ajax aparece ali o Amin Yunis nos cartões vermelhos. Agora vamos indo simulando o resto da temporada e acompanhando como Ajax vai estar se saindo nas outras competições. Na primeira rodada da Copa da Holanda o Ajax venceu por 2x0 a equipe do Soares. Nas oitavas de final da UEFA Champions League o Ajax pegou aqui o Tottenham no jogo de ida e empatou em 1x1 com gol de Harry Kane e Millic do lado do Ajax. Já a volta ocorreu e infelizmente o Ajax acabou sendo eliminado por o Tottenham já nas oitavas de final. Já pela Copa da Holanda eles aplicaram um sonoro 5x0 na equipe do Venlo com gols de Klasen, Rantelar e Bramovic. Esse foquete não foi o que coloquei lá no Ajax, certos acabaram contratando e um gol de Luiz Soares na próxima rodada vão enfrentar. Na final da Copa da Holanda o Ajax vence aí por 4x0 o Vitesse com um hat trick ali do Luiz Soares e um gol de Ibrahimovic. O Ajax vai enfrentar o trash na final. Apesar de chegamos aqui ao final da temporada, truque de time porque como vocês estão vendo ali o Jerem vim acabou sendo rebaixado. E bom, aqui na Copa da Holanda o Ajax acabou se sagrando campeão com um gol de Frank de Jong e Amin Yunis. Na artilharia aparece ali o Luiz Soares com 4 gols e nas assistências 2 para o Serginho Nunes. Na Champions League o campeão acabou sendo o Sevilla em cima do todo poderoso Bayern de Munique e na Euroliga acabou sendo o Arsenal. Aqui na Eredivíduo o Ajax acabou o campeão com 95 pontos, 31 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E o artilheiro do Ajax aparece ali o Ibrahimovic com 25 gols e o Luiz Soares com 12 assistências. Agora vamos para mais uma temporada, o Ajax está novamente aqui na Champions League. E dessa vez o grupo deles é o grupo F com o Manchester City by Leverkusen. E agora chegamos aqui na metade da segunda temporada. Vamos primeiramente ver aqui a Eredivíduo o Ajax aí. Novamente é o líder da Sponsor 2, segundo colocado que é o Ado Denag. 20 jogos, 17 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota, 55 gols feitos e apenas 6 gols sofridos. Não aparece ninguém do Ajax aqui ainda na artilharia e nem ali nas assistências. É um pouco decepcionante. Aqui na Champions League o grupo deles é o F aqui. A gente vê que eles meteram 5x0 no Bayern Leverkusen. E aqui eles passaram em primeiro do grupo com 5 vitórias, apenas 1 derrota, 14 gols feitos e 3 sofridos. E no mata-mata vão enfrentar a equipe da Inter na Jornal. Agora ver os jogos da volta e o Ajax mete 3x0 na Internacional e gol de Ibra, Kuzi, Aevi e não sei quem é. E Rantelar e na próxima fase aqui vai enfrentar a equipe da Lazio. É uma diversão um pouco mais fácil. Quem sabe o Ajax chegue nessa semana. Rapaz, eu tava simulando aqui, aí eu vi alguma coisa aqui meio diferente. Rapaz, será que o Ajax contratou mesmo o Cristiano Ronaldo, velho? Agora é esperar a janela abrir pra saber. Ou não, temos aqui esse resumo de janela de transferências. Vamos ver aqui. Rapaz, o Ajax vem forte, hein? Contrataram o Cristiano Ronaldo e também o Ferran Torres, olha só. Jogos de vida da Champions League aconteceram e o Ajax faz 2x0 aí na equipe da Lazio. Jogo da volta, o Lazio reverte os 2x0. Mas o Ajax se classifica nos penais e na sem final vai enfrentar aí o todo poderoso Barcelona. É, rapaziada, no jogo dito o Ajax tomou de 3x0 ali do Barcelona. Eu acho meio complicado eles conseguirem a classificação pra final. Rapaziada, chegamos aqui no final de mais uma temporada. E, bom, o nosso time acabou sendo rebaixado. Não deu pra escapar. Mas o campeão novamente foi o Ajax, 91 pontos. 21 pontos à frente do segundo colocado. O Ajax dominou aqui na Holanda. O artilheiro não apareceu ninguém do Ajax. Só apareceu ali o Ferran Torres com dois cartões vermelhos. Aqui na Copa da Holanda eles ganharam novamente com um gol de Suárez e dois do Eriksen. Aqui na Champions League o Barcelona acabou sendo o campeão. Esqueci de colocar o jogo da volta. O Ajax foi eliminado aí e o Barcelona foi o campeão. Aqui na Euro foi a Nava. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse experimento. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele seu like que ajuda demais. Se inscrever no canal se for novo por aqui e compartilhar o vídeo para seus amigos, hein? Olha aqui o Xano Ronaldo acabou indo para o Ajax mesmo, hein? Rapaz, esse ataque tá brabo. Então é essa pesada, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus na próxima. Falou, fui! Fiquem com Deus na próxima.